O que é essa? É, o que é esse mesmo? Oi, 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 oi Aí assim, ó Vai ser ó Pois vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar E o que voces querem ter Sąghe E quem vai escober? Sąghe Ontem voces perdeu a batalha Porque o batendo é muito astuto Agora tu vai falar com o teu produto Corre no corpo, tá? Olha só, tá ligado, entendeu? Mano, mano, tu vai ficar estressado Mas você sabe que tá aqui, meu legado Enquanto essa batalha, você não passa de arrombado Mano, eu não faço arrombado Sabe o que eu não tinha verificado Que batalha é aquela, eu confundi Aquela é o que eu sempre rindo Você é o seu magro, seu pratei durado Você tá ligado, mano? Eu vou rimando na batida Sai ver que essa é minha essência Essa é a prova de ver que tempo Não leva a nada a experiência Eu não vejo ele a diferença Mas você sabe que é outra parada Semana que eu mesmo vou rimar Rima sempre porque eu tô vindo Só uma galeta de madrugada Você tá ligado que eu tô te achando Esse aqui pra puta aqui Ó, o meu sentado já tá assim Para que não, porque eu tô correndo Mandando minha rima e eu sou capaz Eu rodo o rio e ganho batalha Eu tô lá porque eu faço o que o tuzinho nunca faz Eu tô ligado na sala da cidade Da mesma zona, quase o mesmo vulgo Quase o mesmo tempo, mas sem identidade Sem identidade como, meu mano? Eu não tento o que você tem Só que vai pra batalha, só te dar por semana Aí você não tá em marcha lenta Mas você sabe que o que eu tento ganhar Eu ganho, filho Eu percebi que eu troco na mão Ano passado eu tava no estado alto Também, desculpa também com o ovo na mão É, eu tô vindo na primeira Passei pra segunda A mente revigora Se fosse só depender de você Azeu, nós teríamos se jogando fora Mano, entende como é que eu rimo Você tá ligado na saca cidade Quando sucos e eventos são importantes Você que nunca rima de verdade Pô, mas eu perdi por ver a mão E você tá de maneira Um fã peda hora E eu tô que perdeu com o gigante Vieira Caralho, você que vai estar com o meu tipo Vieira É um moleque no cisma Tu nem perdeu por famba Tu perdeu por suporte dele E por resto do carisma É só isso que aconteceu Tá ligado, você se fudeu Só que sabe que se for dependente Rei da Zeol O título é meu Palmas, rapaziada Batalhão 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 Correto O bagulho tá pegando fogo Vamos lá, jurados 3, 2, 1 Tuzinho Um voto pra Torment Quem vota em Torment Levanta a mão, por favor 1, 2 Todo mundo tem que votar Quem vota em Tuzinho Levanta a mão, por favor 1 a 0 Tuzinho Quem terminou Começa Agora ele vai perder Não, não A gente tá muito Vamos lá Vieira foi foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai fazer a lista Aí, geral, com a mão pra alta Vamos passar a energia Que o bagulho tá doido, hein Pode deixar, Nananina Não Vamos abaixar o vídeo Tá tranquilo Kelly Jones Adora o povo Dozinho Vai virar Calma, vai virar ainda Vai virar, rapaz Vai virar, rapaz Agora Vem, geral, velho Uou 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 Aí, geral, dá pra gritar alto Nesse queimadeirinho, ó Faz a puss Olha o flash Mata esse cara no trash Mata esse cara no trash Olha a puss Olha o flash Mata esse cara no trash Vai embora Muito calmo, mano Sabe que o tormento é mais sagaz Sabe que o tormento é nesse ataque, mano Só fazendo ataque voraz Isso é uma corrida Rimo na batida Sabe que, meu mano Temos o seu cola Você pensa na linha de chegada Eu sou a emoção dela Você sabe que sempre é o ligado A emoção do vitórioso também é Só que a tua vitória Do esforçado Meu mano Eu errei a rima Mas você tá de mim Eu tô tranquilão Você não arrasta Eu na corrida, meu mano Eu sou o cara que rasga a faixa Pegou o esforçado Misturei talento Peguei tudo isso Juntei tudo dentro Eu fui da zona oeste Rodo até o centro Pra provar pro Rio Que eu tenho talento Sabe que isso aqui é uma construção Quero ver você mandar uma rima Você mandar ataque pessoal De personificação É uma direta de pessoal De personificação Eu só falei o que você falou Que tu ficou puto Ah, a culpa não é minha Agora você jogou Que você não virou Mano, é só você parar pra pensar Você foi lá O argumento é seu Meu parabéns Mas eu não perguntei nada Por isso que tu se fudeu Mano, eu não me fudi Sabe que eu também Te vai batendo na toalha Vada branca Você tá falando que eu perdi o jogo Só que o tormento é o jogo Quebra a banca Você não entendeu Por isso que eu vou rimando Na batida Você sabe, meu mano Que você apanha Você pode tentar ganhar o jogo Mas sabe que A banca sempre ganha A banca sempre ganha Meu mano Só que eu tô sozinho No jogo da vida Você é retardado Por isso que eu peguei o monópole E eu vou ficar com meu Banco imobiliário Aí, meu mano Pode ficar rico, meu mano Sabe que agora Eu chego tranquilão Você não joga o jogo de carta Só carta virada Pra baixo Por isso que tu é vacilão Banco imobiliário Tem uma coisa parecida Com a realidade Por causa que o dinheiro O pobre é sempre de mentira A cadeia é sempre de verdade É por isso que você não entendeu Aquilo que eu mudei Na base é rime em braça Você quer falar Que você tem um banco imobiliário Você perdeu a batalha Então volte duas casas Agora você não tá com os pés Eu voltei duas casas e ganhei Agora tu tá na mão Sorte ou revés Agora você vai ficar no vice Tu foi pra prisão Volte ao início Palmas, rapaziada Palmas Vamos lá PJ, branquinho 3, 2, 1 Torment Torment, terceiro round Empapá Pra ver quem começa Certo? Tuzinho começa Geral com a mão pauta Trape de quartinho Tá? Trape Psh, psh Não é isso Branca não Tem uma duvem no céu Tá agorando Margonha, pô Geral com a mão pauta Rapaziada Uou 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 Bate esse cara no trap Hey Bate esse cara no trap Hey Bate esse cara no trap Hey 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 Mais alto Hey Bate esse cara no trap Hey Bate esse cara no trap Hey 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 Deu ruim Deu ruim Deu ruim aqui Deu ruim aqui Deu ruim aqui É percebendo Há Tô Um Há Bate esse cara no trap Há Gente Pai Deu ruim aqui Uou 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 Não é revés, é uma série que eu talentei ou não vis-a-vis É por isso que você penseu no beat Tá ligado, mano, que não argumento Eu não vou rimar aqui nem o 90 Pra MC que eu só uso a 3% 3% você sabe no YouTube aqui Você que tá de bobeira, só tô 3% Eu tô tranquilo, é um púrgico mostrando a realidade brasileira Aí, mano, que que adianta Você sabe que você não falou de vis-a-vis Acho que você não é cruel Que que adianta, dinamite, copia lá, casa de papel Você tá ligado, eu vou rimando aqui Sabe que você dá muita falha Você só dá 3% por causa que você é descarregado na batalha É, mano, não entende aquilo que eu rimo Por isso que a gente tá em pauta É tipo um poeta com baixa autoestima Tentando pra ter autoestima alta Autoestima alta, só que tua rima tem anemia É porque pra te bater é fácil Eu preciso muito, mano, economia Sabe que é tranquilão Nem preciso de bateria Só que acho que eu te bateria Na esquina do mano, mano, te bateria Se não bateria, tá ligado, mano? Tu se emociona Você vive no modo avião Cuidado pra não terminar com mamonas É por isso que você me fez eu Atirou com o rima na saga cidade Em sete meses eu vi o limite Teórico pra vou tentar pra toda a eternidade Aqui, seu avião Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar no pique painel Pro rodar a Europa e fazer a turnê Meu mano, eu não tô afim de bater de frente Na rima, aqui você não vence Você é tio de bateria igual fluminense Tu morre, chapeu, porra Tá ligado, mano? Se é que morre, tá ligado, mano? Porque eu tô no frio Você vai rodar pelo mundo inteiro O pique adriano Volta onde eu cresci É por isso, mano Tá ligado que o Donald Rima é de trampolão O tipo flamenguista que se identifica Porque o cara tem o mesmo coração Palmas, rapaziada Palmas Vamos lá Branquinho, barba 3, 2, 1 Ih, barba Ele tem barba, mas não é o barba Branquinho, feijota Corta essa porra aí Aí, corta essa aí Rapaz, vamos na live Esquece o que aconteceu Torment Torment, branquinho Torment pra próxima Tá ligado, mano Tchau